Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Pra quem não sabe, essa semana tá rolando em especial de kit fest, então tá tendo vídeo aí de segunda até sexta-feira pra vocês. Então hoje vai ser da princesinha Sofia, que eu sei que tem muitas mamães que gostam. Então vamos lá pra esse vídeo de hoje. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, já deixe seu like. Lembrando que o arquivo vai tá gratuito pra vocês baixarem na descrição, vai tá em PDF pra você, tá? Você que é membro aqui do canal, você que ainda não é e quer ser membro, gente, você paga R$7,99 por mês e você tem acesso. Quando eu posto os arquivos aqui, eu libero pra você em estúdio. O arquivo em estúdio, você consegue editar por nome da criança, né? Você faz as alterações que você quiser, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Deixa seu like aí nesse vídeo também, gente, que ajuda muito aqui o meu canal. E vamos lá. Eu usei pra fazer essas caixinhas, como eu sempre falo pra vocês, eu uso papel 180 gramas offset. O link tá na descrição pra vocês, caso você ainda não tenha onde comprar, se você já tem, beleza. Se você não tem, você clica lá, tá bom? Então, eu sempre uso offset pras caixinhas e olha que fofurinha que tá essa daqui. Eu fiquei simplesmente apaixonada. Se você quer deixar temas aí de sugestões de caixinhas, deixe aí nos comentários que eu devo fazer mais uma semana especial de caixinhas. Não vai ser próxima a essa, mas logo depois eu devo tá trazendo mais uma, tá? Então, deixem aí sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, já corre pra ver também, que tem outros temas disponíveis pra vocês lá com arquivo gratuito também. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é cortar a nossa caixinha. Deixa eu pegar aqui minha tesoura. A gente vai cortar a nossa caixinha, a gente vai retirar todas as linhas retas e vai permanecer só as pontilhadas, como eu sempre falo pra vocês. Lembrando, gente, eu vou deixar lá no meu canal do Telegram e no meu canal do WhatsApp também. O meu canal do WhatsApp, ele é um canal novo, tá? O do Telegram já é um canal que eu tenho um pouco mais de tempo. Eu sempre vou deixar lá pra vocês as fotos, tá? Então, vocês podem usar, ficar à vontade. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e já venho cortando a minha caixinha, ó. Vou vir aqui retirando. Você vê que eu corto, mas eu retiro o pretinho, tá? Então, eu vou cortando aqui, vou retirar. Aqui onde tem essa curvatura, eu não corto aqui, não. Já passo reto, porque isso aqui a gente vai colar tudo, tá? Então, pode passar reto na hora que você cortar. E eu venho aqui, ó. É super rapidinho. Gente, quando você pega a prática, você corta uma caixa dessa super rápido, tá? Então, é tudo questão de prática. Só que não adianta você querer cortar ela acelerada e cortar todo mal feito, né? Você tem que fazer um corte bonito. Então, pratique bastante. Se você ainda não sabe fazer, imprima, treine. No início, é assim mesmo. A gente tem que gastar um pouquinho de material mesmo, pra gente poder se aperfeiçoar. Porque senão, se a gente for se aperfeiçoar, a hora que pegar um pedido, gente, aí não vai dar certo. Então, busque sempre fazer o melhor pro seu cliente. E pra quem tem dúvidas sobre preço, eu cobro nessa caixinha 3,50 a unidade, a partir aí de 15, 20 unidades, tá? Eu não pego, tipo, 5 caixinhas, 10 caixinhas, não. Eu sempre coloco ou a partir de 15 ou a partir de 20. Pra compensar, né, gente? Ó, então eu vim aqui. Tô quase finalizando, ó. Só conversando aqui com vocês. Foi super rapidinho. Então, já tô cortando aqui a minha caixinha. Ela é super facinha de fazer. Eu gosto muito de fazer caixinha. Uma terapia, né, gente? Você vai cortando, pensa que não, você vai já se distraindo. Ela é super facinha de fazer também. Tô finalizando. Vou cortar aqui só essa última parte. Ó, pronto. Olha como foi rápido. Rapidinho eu cortei a caixa mil, que deixei só as linhas pontilhadas. E essa daqui que é o círculozinho que a gente vai furar ainda. E olha como ficou. Ficou super linda, né? Agora eu vou acelerar o vídeo e vou cortar essas daqui. E aí eu já volto com vocês pra gente fazer a marcação. Pronto. Já fiz todos os cortes. Agora a gente vai fazer a nossa marcação nessas linhas pontilhadas, tá? Vou vim com a minha régua e a parte de trás aqui da tesoura e vou dando uma pressionada aqui, ó. Vou colocar aqui a régua na linha pontilhada. Venho aqui e pressiono. Eu vou fazer isso nas duas caixinhas, porque isso, gente, facilita demais a nossa dobra. Então, principalmente se você for fazer uma produção maior, né? Você vai vim e sempre vai pressionando aqui. Segura bem, né? Firme. Pressiona. Super rapidinho a gente faz isso. Tenta não colocar o dedo aqui na frente. Às vezes eu coloco, fica só machucando. Ó, eu tô aqui de novo. Põe do ladinho, que aí vai te dar uma segurança. Pra você cortar. Ó, esqueci de cortar aqui. Eu sempre gosto de cortar aqui, ó. Onde tá marcado aqui também. Ó, eu venho aqui e corto. Vem aqui e corto. Pronto. Ó, já fiz toda a minha marcação. Aí, na hora que a gente vem dobrando, olha como é super prático. Ó, se você for dobrar sem marcar, às vezes acontece você ficar amassando a caixinha, né? Então, assim, não vai fazer que você fique amassando ela, que aí ela já vai dobrar no lugar certinho, ó. Você vem aqui, pressiona bem, tá? Não fica com medo, não. Só não vai apertar a ponto de rasgar, né, gente? Porque aí, aí também vai ficar complicado. Ó, toda dobradinha, super rápido e prática. Então, a gente vai repetir o mesmo processo aqui na caixa Milk. Assim, a mesma coisa. Eu vou segurar aqui, ó. Vou pressionar, eu vou fazendo aqui, vou fazer rapidão. Pra vocês verem como é ligeirinho pra fazer isso daqui. Eu venho aqui, ó. Passo aqui. Aonde tiver o pontilhado, você tem que passar, tá bom? Porque isso vai facilitar demais a sua vida. Passar aqui também. Já tô finalizando. Lembrar de furar as bolinhas aqui. E também, acho que tem uma coisa de cola aqui na minha casa. É cola. Um pingo de cola altinha aqui, de cola quente. Ó, vou passar aqui também. Ó. Dos dois lados. Aqui. E aqui. Pronto. Deixa eu já aproveitar, pegar o meu furador. E eu vou furar aqui, ó. Eu vou furar aqui onde tá as marcações da bolinha. Se você não quiser furar, eu vou só colar. E colar o laço, você também pode, tá? Você passa aí da... Da forma que você já tá acostumada a fazer. Aí eu vou vir aqui, ó. E só vou dobrando. Olha que prático. Tem nem esforço. Aí, dobra aqui também. Deixa eu dobrar logo aqui. Dobra aqui, ó. Onde você marcou, você vem dobrando. Vou dobrar essas partes aqui. Aqui também. Aqui também. Tudo dobradinho. E agora a gente vai só colar. Deixa eu baixar vocês aqui um pouco. Vou usar a cola pano, que é a cola que eu sempre uso aqui pra vocês. É a minha favorita, mas use aí a cola da sua preferência, tá? Vou pegar aqui a minha aba. Essa é a única parte que a gente cola é as abinhas, né? Então, é bem facinho. Colar aqui. Já pressiono. Passo a cola e já dou uma pressionada. Dá pra não vazar a cola. Sempre dá uma levantadinha. Vou garantir que vai ficar bem coladinha, ó. Pronto. Colei. Deixa eu colar logo aqui a outra. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Pega a abinha aqui. Passa a cola até lá no final. E aí depois você só vem pressionando. Tenta não exagerar na cola, gente. Pra não ficar vazando cola. E aí, às vezes, vaza a cola, mancha até o desenho aqui, né? Sua impressão. Então, tenta tomar cuidado aí nessa questão da cola. Pressiona bem. Prontinho. Agora eu vou só encaixar aqui, ó. Encaixei. Deixa eu encaixar aqui o fundo da Milt também. Encaixou aqui, ó. Encaixou aqui, aqui, aqui. E... Olha como ficou. Deixa sempre colar bem direitinho, tá, gente? Às vezes a cola ainda não colou. Deixa antes de você dobrar, tentar deixar que ela fique bem coladinha. Olha que linda que ficou. Aí eu separei aqui a fitinha. Eu queria ter uma mais forte, porque eu acho que ia ficar mais bonito. Mas esse daqui é o que eu tenho pra combinar com essa caixinha. Olha lá, enfim. Eu vou vir aqui, ó. Vou dar meu laço. Deixa eu tampar essa cola. Sempre tampa, hein? Tá. Essa cola não pode ficar aberta, porque senão ela entope o bico. Ó, que fofinha que ficou. Aí eu venho aqui e corto. Eu sempre queimo com isqueira, as pontinhas, tá? Mas hoje eu não vou queimar, não. Só pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu pegar a outra aqui e aí eu já mostro. Falta aqui colar, né? Achei que eu já tinha terminado tudo. Olha aqui onde vai ficar. Vai ficar aqui. Olha que fofura. Aí eu venho aqui, ó. Vou passar minha cola. Ó. Vou colar aqui. Dou um impressionado, ó. E ficou assim. Olha que fofura que ficou essa caixinha, gente. Ficou lindo demais. Se você quer vender, pra você que quer fazer pra sua princesa. Então, uma ótima opção, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, gente. Se inscrever aqui nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!